Oi, gente! Meu nome é Thayna Couto e no vídeo de hoje eu vou te dar quatro dicas pra você criar autoridade no Instagram. Uma das melhores formas da gente conseguir vender através do Instagram é criando autoridade, né? Porque quando a gente tem autoridade, as pessoas confiam na gente e confiam naquilo que a gente vende, ou no nosso produto, ou no nosso serviço. Então, se você ainda não tem autoridade no seu Instagram, é muito importante que você comece a criar, comece a mostrar pras pessoas que você tem uma autoridade. Então, se você quer aprender como fazer isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo, com alguma amiga e me segue lá no Instagram, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de dar essas dicas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Autoridade no offline não quer dizer autoridade no online. Como assim, Thayna? Você pode ser uma professora, por exemplo, uma mestre na sua área, pode ter feito mestrado, doutorado, enfim. As pessoas, elas podem te conhecer, as pessoas que estão ao seu redor podem te conhecer, podem saber que você é uma pessoa que entende muito do seu assunto. Só que no Instagram, nas redes sociais, não funciona assim. Por quê? Se você não tem uma rede social com informação, com conteúdo de qualidade, as pessoas, elas não vão saber que você é uma autoridade naquele assunto. Então, na internet, nas redes sociais, especialmente no Instagram, quem tem autoridade em uma área é quem publica mais conteúdo de valor. Então, pra você mostrar que você é uma autoridade pras pessoas, o primeiro passo, né? A primeira dica é você realmente criar um conteúdo que agregue valor na vida das pessoas que te seguem, na vida das pessoas que te acompanham. Por quê? Quando você cria esse conteúdo de valor, você mostra pra sua audiência que você domina o assunto que você está abordando, que você domina ali a sua área, o seu nicho. E isso é muito importante, isso realmente te ajuda a construir uma base sólida, assim, de seguidores, uma base sólida também de pessoas que são fãs de você, fãs da sua marca. Então, se você ainda não cria conteúdo, você precisa criar esse conteúdo de valor, esse conteúdo que agregue pras pessoas que te acompanham, pra que elas comecem a te enxergar como uma referência na sua área ou como uma referência no seu negócio. A autoridade, ela serve pra qualquer coisa, desde profissionais liberais, né? Por exemplo, nutricionista, arquiteta, enfim, advogadas, se vocês ainda não produzem conteúdo pro seu Instagram, vocês precisam começar a produzir pra ontem, pra que as pessoas, elas realmente vejam que você é a melhor pessoa naquilo que você faz. Mas muitas marcas que vendem produtos também conseguem mostrar a sua autoridade, sabe? Então, assim, você tem que mostrar que a sua loja é a melhor loja pra pessoa comprar tal produto. E como que você vai mostrar isso? Criando esse conteúdo. Então, você vai mostrar formas diferentes de usar o seu produto, você vai ajudar, vai dar dicas, vai gravar tutoriais. Então, você vai criar um conteúdo de valor pra que a pessoa, né? Pra que seus seguidores, eles te vejam como referência na sua área, como referência no seu assunto. E na hora que eles precisarem comprar algum produto, algum serviço que você vende, eles pensem em você em primeiro lugar. Segunda dica. Publique depoimentos dos seus clientes. Ninguém melhor do que os seus clientes pra poderem falar que você é uma autoridade, que aquilo que você vende é muito bom, é muito legal, e que as pessoas, elas podem comprar, elas podem confiar que elas não vão se arrepender. Inclusive, se você conseguir depoimentos em vídeo, melhor ainda. Eu sei que é um pouquinho difícil, que tem muitas pessoas que têm receio de gravar depoimentos em vídeo, mas é uma forma muito legal das pessoas que verem aquele depoimento, elas confiarem mais em você, confiarem mais na sua marca, no seu negócio. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu te dou 5 dicas pra você conseguir depoimentos dos seus clientes. Então, se você ainda não consegue depoimentos dos seus clientes, vai nesse vídeo, assim que você acabar esse, que eu tenho certeza que vai te ajudar e que você vai conseguir realmente pegar o feedback das pessoas que compram de você. Então, assim, publique esses depoimentos. Geralmente, depoimento é um tipo de conteúdo que não dá muito like, é um tipo de conteúdo que, assim, ele meio que flopa, sabe? Tem realmente pouca curtida, pouco engajamento, poucas pessoas comentando. Só que é um post de muito valor, é um conteúdo de muito valor. Por quê? Uma pessoa que chegar no seu perfil e tiver interesse naquilo que você vende, naquilo que você fala, ela vê um depoimento ali de uma outra pessoa que comprou de você, ela tende a confiar mais. Porque não é você falando que você é boa, que o seu produto é bom, que o seu serviço é legal. É outra pessoa falando isso. Então, mesmo que seja um post que não tenha um engajamento muito alto, é importante que ele esteja ali no seu Instagram, que ele esteja ali também nos seus destaques, que você coloque depoimentos tanto no feed quanto nos seus destaques do Instagram, para que as pessoas, elas realmente confiem na sua marca e automaticamente você acaba criando uma autoridade na cabeça das pessoas, porque elas te enxergam como uma pessoa muito boa naquilo que você faz, na sua área, no seu nicho. Então, além do conteúdo de valor, você também vai publicar depoimentos dos seus clientes. Essa parte é fundamental, tá? Para que você consiga realmente vender e passar confiança para quem está te acompanhando. No Instagram, muitas pessoas têm receio mesmo, sabe? De comprar. Hoje em dia, né? Cresceu bastante as vezes pela internet, mas tem muitas pessoas que ainda têm receio. Então, quanto mais você ajudar essas pessoas e quanto mais essas pessoas verem que os seus clientes gostam de você, gostam do seu produto, gostam do seu serviço, mais fácil vai ser dessa pessoa se tornar uma pessoa fã da sua marca. Terceira forma de criar, de gerar mais autoridade no seu Instagram. Essa dica, eu sei que ela é um pouquinho difícil para muitas pessoas, mas ela é fundamental. Que é a seguinte, aparecer nos stories, aparecer no feed, gravar vídeos, mostrar a sua cara, sabe? Porque as pessoas, elas tendem a confiar mais em pessoas que mostram o seu rosto nas redes sociais. Porque se você não mostrar ninguém, se seu Instagram for só foto, se ninguém sabe quem está por trás da sua marca, quem está por trás do seu negócio, as pessoas, elas ficam com o pé atrás mesmo, sabe? Elas ficam com uma pulguinha atrás da orelha e não sabem se pode confiar realmente em você, se podem comprar de você ou não. Então, quando você aparece, primeiro que o seu engajamento, ele já melhora bastante, porque as pessoas, elas se relacionam com pessoas, elas estão no Instagram para poder ver conteúdo de outras pessoas, para poder socializar com outras pessoas. Então, quando você aparece, já é ótimo para o seu engajamento, mas isso também faz com que você gere um pouco mais de autoridade, porque você vai estar ali falando de um assunto que você domina. E ninguém fica falando durante bastante tempo, né? Ninguém fica falando, gravando vídeo, por exemplo, de vários minutos, 10, 15, 20 minutos, ou então aparecendo nos stories todos os dias, dando dicas todos os dias, se não domina um assunto. Então, quando você aparece, quando você mostra quem é você, quem está por trás da sua marca, automaticamente, você realmente consegue criar uma autoridade na cabeça das pessoas. Elas começam a te enxergar como uma referência para elas na sua área, no seu nicho. Então, se você ainda não aparece, você precisa começar a aparecer para que as pessoas, elas realmente confiem em você. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, eu tenho um curso online, inclusive, se você não conhece meu curso online, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer. É um curso onde eu falo sobre Instagram, sobre criação de conteúdo, identidade visual, anúncios patrocinados, enfim. É um curso bem completo para quem quer conseguir vender pelo Instagram, para quem quer aumentar a sua cartela de clientes, para quem quer realmente se posicionar da maneira correta no Instagram. Então, eu tenho esse curso, e se eu não gravasse vídeos, por exemplo, no meu Instagram, se eu não aparecesse nos stories, se eu não tivesse o meu canal no YouTube, provavelmente, eu não conseguiria ter alunos e alunas nunca na minha vida. Como que a pessoa vai comprar um curso se ela não sabe como eu me comunico? Se ela não sabe, se eu sei falar bem, se eu consigo ensinar para ela, de fato, a aprender alguma coisa. No meu curso, eu tenho um módulo só de Canva. Então, é um módulo muito prático, onde eu entro no Canva, faço várias artes. Se a pessoa não se identificar com a forma como eu ensino, ela não vai querer comprar o meu curso. Então, eu entrego bastante material de forma gratuita, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, para que a pessoa veja também a forma como eu ensino, a forma como eu falo, a forma como eu abordo o meu conteúdo, a minha linha de pensamento, aquilo que eu acho que é certo e que é errado, no Instagram, no caso, que você pode, que você não pode fazer. Então, quando eu apareço, naturalmente, as pessoas confiam mais em mim. E elas estão vendo que eu estou publicando conteúdo todo dia, tanto no meu Instagram, quanto aqui no YouTube, elas veem que eu entendo desse assunto e, querendo ou não, elas passam a confiar mais em mim. Eu criei essa autoridade na cabeça delas de maneira inconsciente, né? Digamos assim, elas não percebem isso, mas eu crio uma autoridade na cabeça dessas pessoas e, quando elas quiserem adquirir um curso voltado para Instagram, elas vão pensar no meu curso em primeiro lugar. Então, quando a gente aparece, quando a gente mostra mesmo quem está por trás da nossa marra, quando a gente mostra o que a gente sabe relacionado ao nosso nicho, à nossa área, nós conseguimos criar a nossa autoridade no Instagram. E, bom, a quarta e última dica é a seguinte, adquira sempre conhecimento, né? Ninguém pode ficar parado, estático o resto da vida. Ah, fiz faculdade, aprendi sobre esse assunto, sei sobre isso e já está ótimo. Não, nós temos que buscar evoluir o tempo todo, né? Eu estou sempre comprando o curso, eu estou sempre consumindo muito conteúdo também. Hoje em dia, a internet, né? O Instagram mesmo, o YouTube, tem muito conteúdo gratuito, de muita qualidade, que dá para a gente aprender bastante coisa. Mas, assim, continue adquirindo conhecimento para que você esteja à frente dos seus concorrentes, das pessoas também que são da sua área, do seu nicho, para que você consiga realmente comunicar para os seus seguidores algo novo, mostrar que você é pioneira ou pioneiro na sua área, no seu negócio. Então, adquira conhecimento e sempre que você adquirir esse conhecimento, mostre para as pessoas. Ah, eu comprei um curso. Fala lá no seu Instagram, está vendo uma aula, filma ali um pedacinho da aula, mostra que você está sempre buscando evoluir dentro do seu nicho, dentro da sua área. Porque as pessoas, elas também percebem, tipo, não é, essa pessoa está sempre correndo atrás, essa pessoa está sempre fazendo um curso novo, é uma pessoa atualizada, é uma pessoa não ter nada na área dela. E, assim, como eu falei, independente se você é um profissional liberal ou não, se você vende roupa, você pode fazer cursos também relacionados à moda, estilo, à combinação, enfim, e mostrar para as pessoas que você está sempre buscando melhorar para trazer mais qualidade mesmo nos seus atendimentos, enfim, para a sua loja, para a sua empresa. Então, assim, adquira mesmo bastante conhecimento relacionado à sua área, cresça como profissional e mostre isso para a sua audiência. Porque não adianta nada também você comprar curso todo dia, fazer curso todo dia, saber sobre vários assuntos, mas não comunicar isso para as pessoas, não falar para as pessoas, não mostrar que você sabe sobre tal assunto. Você tem que comunicar, porque senão não vai adiantar nada e você não vai conseguir criar a sua autoridade, tá? Então, assim, gente, essas quatro dicas são dicas muito simples, então, só recapitulando com vocês. Crie conteúdo de valor, ajude a sua audiência, publique depoimentos dos seus clientes para que as pessoas, elas vejam, né, o resultado que você gerou para outras pessoas, para que as pessoas, elas confiem na sua marca, no seu negócio. Apareça, grave vídeos, faça stories, mostre que você domina o assunto relacionado à sua área e também adquira cada vez mais conhecimento e comunique, né, esse conhecimento para os seus seguidores para que eles percebam que você é uma autoridade na sua área, no seu negócio. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Deixa aqui também nos comentários alguma ideia, alguma sugestão de um próximo vídeo que eu posso gravar aqui para vocês. Eu estou publicando o conteúdo todo santo dia, então, se você me der ideias, né, vai ser muito legal para produzir cada vez mais um conteúdo de qualidade aqui para o YouTube. Enfim, é isso. Não se esqueça de clicar no link aqui da descrição para você conhecer o domínio Insta, né, o meu curso online. Tenho certeza que você não vai se arrepender e que você vai gostar muito. E é isso, gente. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal e eu te espero aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.